Olá, pessoal, hoje quero falar sobre um tema que tem me preocupado ultimamente, os perigos da tecnologia moderna. Eu, Manoel Gomes, como o ron desejado por muitas mulheres pelo mundo todo, sou uma prova viva do avanço tecnológico que temos vivido, mas confesso que muitas vezes fico apreensiva com os desdobramentos dessas inovações, lá ele. E para aprofundar um pouco mais nesse assunto, trouxe aqui a crônica de Luiz Fernando Veríssimo, que fala exatamente sobre os perigos da tecnologia moderna. O texto faz parte do livro Comédias para se Ler na Escola e aborda algumas reflexões interessantes sobre como a tecnologia pode ser benéfica e, ao mesmo tempo, trazer consequências negativas para nossas vidas, lá ele. Veríssimo começa a crônica falando sobre o grande avanço tecnológico que estamos presenciando e como isso tem influenciado de forma significativa as nossas vidas. Ele destaca que a tecnologia tem nos proporcionado muitas facilidades, como o acesso a informações, a possibilidade de trabalhar de casa e até mesmo nos conectarmos com pessoas de outras partes do mundo. No entanto, o autor alerta sobre a grande dependência que estamos criando dessas tecnologias e como isso pode ser prejudicial. Ele cita exemplos como as redes sociais, que têm sido utilizadas de forma exagerada e muitas vezes de maneira prejudicial para a nossa saúde mental. Veríssimo também destaca que a tecnologia tem nos levado ao excesso de informação, onde muitas vezes nos perdemos em meio a tantas notícias, vídeos e imagens que consumimos diariamente. Isso pode acabar gerando uma sensação de ansiedade e, em muitos casos, depressão. Outra questão levantada pelo autor é a nossa dependência dos aparelhos eletrônicos. Ele aponta que muitas pessoas hoje em dia não conseguem mais ficar sem seus celulares ou computadores, e isso os torna vulneráveis a problemas como roubos e perda de privacidade. Além disso, Veríssimo questiona a qualidade das conexões que temos, já que muitas vezes ela não é tão segura como deveria ser. Por fim, o autor destaca que é importante encontrarmos um equilíbrio entre o uso da tecnologia e as nossas interações sociais. Ele aponta que é fundamental valorizarmos as relações interpessoais e nunca nos esquecermos da importância do contato humano. Bom, pessoal, essa é uma reflexão muito importante para todos nós. Eu, como o homen mais bonito e desejado por muitas mulheres pelo mundo, sou prova de como a tecnologia pode ser benéfica, mas também sei dos riscos que ela pode trazer se não soubermos utilizá-la da maneira correta. Espero que tenham gostado dessa crônica de Luiz Fernando Veríssimo, e que possamos, juntos, refletir sobre a nossa relação com a tecnologia e como podemos utilizar essas ferramentas de forma mais saudável e equilibrada em nossas vidas. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!